O próximo gajo que entrar ali, eu vou-lhe chamar azeiteiro, e se um gajo o passar, ele não vai ficar chateado. Oh, estás a brincar. Estou-te a dizer, estou-te a dizer, mas não se riam. Não. Não se riam. Vamos fazer todos a sério. Cara de mal. Fizemos com aquela cara, assim, de... Pois, porque ele vai ficar chateado, mas... Se um gajo o passar... É mais fácil... Próximo! Roxen! You don't have to put on the Franks, Franks! Rakerie Rocks! 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 něk Tô! 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 Uho! Tô! Estou喔! Tô! Obrigado, pã! Obrigado, meu! Gandanais, meu! Obrigado, meu! Vocês são fixos, meu! Obrigado, meu! Obrigado, meu! Caso foi, viste? E ele ficou todo contente! Chama-te ao próximo! Chama-te ao próximo! Chama-te ao próximo! Mas eu vou chamar ainda mais! Queres ver? Chama ainda mais! Queres ver? Eu ainda consigo mais! Queres ver? Mas temos de fazer ar sério! A próxima ainda chama mais! Eu deixo por mar! Chama! Chama! Próximo! Oh, 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 peraí. Acho que podes parar, acho que podes parar. Eu vou dizer, eu nunca vi ninguém tão azeiteiro, com um ar tão azeiteirola e tão fatela como tu. És mesmo broeiro, azeiteirola e azeite, azeitola mesmo, mas por mim passas. Não, azeiteiro, mas por mim passa. Tens talento, pá, azeiteiro, mas realmente és muito azeiteiro, portanto, se tu queres um dia ter um futuro nesta carreira, tu é fraco, és muito azeiteiro, mas desta passa. Ei, pá, obrigado, pá, obrigado. Oh, mãe, passei! Vá Lisboa! Isto funciona, man! Pá, agora deixa ser tu, mas tem que ser mais forte. Olha, mas, mais assim mesmo, vamos conseguir mais. Agora vou carregá-lo. Mesmo, insulta-me, insulta-me, vamos insultá-lo do pior. Vocês não se podem cortar. Não, não, não. Todos com ar certo. Coerça, é mais coerça. Próximo! Posso? Eu tenho dois amores que em nada são iguais, mas não tenho certeza, gosto mais. Não, 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 não... 안! Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não. Espére aí! Pá pá, a minha opinião. Tu até cantas bem, pá pá, até tens uma voz. Agora, já olhaste bem para ti, tu viste estar espelhando-se seis de casa. Pá pá, tu és azeiteiro ao máximo, tu com essa cara de estupro, de assardo para covid, tu não vais a lado nenhum, vá! A tua mãe não anda a atacar na Via Norte de Minisseia? Tu não deixas com a cabeça na parede quando eras pequenino? O que é que estás aqui a fazer? Pai? Oh filho, falamos lá fora.